Fala jovens aqui é o canal Red Play mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena e no vídeo de hoje galera vou dar sequência aí a série que eu estou começando do zero uma conta vou tentar aí hoje terminar o mapa 3 antes de mais nada gostaria de fazer um convite para você que como eu é fanático por jogos mobile se inscreva no canal e ative as notificações tô sempre postando de jogos incríveis como este galera se vocês estão gostando dessa série aí dá seu feedback aí baixo fala para mim que estão achando daquele like também para eu continuar trazendo para vocês aí passo a passo que eu estou fazendo nessa conta eu digo isso galera porque eu sinto que às vezes esses vídeos vão ficar meio repetitivos mas conforme vocês forem gostando eu continuo trazendo para vocês galera teve uma hora que eu entrei peguei uma caixinha foi a única coisa que eu fiz aqui eu peguei alguns leves ali não reparei está no evento de páscoa e galera é muito bom mesmo e vamos ver que eu ganhei aqui ó que isso jovem calma lá é parabéns você alcançou nível 20 problema tchan é nada demais que vai me dar é pacote isso é bem mentiroso em que dois mil tantos por cento extra para qualquer lugar para continuar qualquer lugar para fechar vou fechar isso aqui não parece ser muito bom não vamos ver de novo isso aqui é 379 isso aqui não tá com dois mil tantos por cento e extra não galera mas vamos seguir aqui é enviar e receber com os pontinhos acredito que eu não fiz as missões diárias ainda vamos ver se eu fiz eu já fiz a missão diária tô ficando doido é vamos ver que tem na de mensagem aqui que eu recebi siga nos beleza vão seguir os caras no discord até uma coisinha galera a gente foi criada não fui eu que criei não mas a vida que vocês podem entrar não consigo entrar agora não que eu acabei de sair de uma guilde anterior aqui mas a gente chama rende play que foi o nome que escolheram lá mesmo né é só buscar a gente play aqui galera só vai ter uma você clica aqui ó ao id dela é cento e dois seis dois sete o dagorlaus é o nome estranho aí que criou pra gente então vocês podem entrar aqui à vontade é tem aí mais 15 vagas se você é mais antigo aí tem tem mais fácil também tem outra de mim chama skyloft é que eu tô na minha conta principal na verdade a de uma minha não galera mas eu tô participando eu tenho essa política que eu não gosto muito de ser líder de guild não lembrando aqui galera ó cada missãozinho que vai me dar um ovinho bom demais né galera e as missões aqui de lado também vai dar ovinho aqui dica que eu não consigo fazer não não tem dois heróis ainda daquele tipo ah no entanto tem um evento aqui galera que eu tava até deixando separado aqui ó no segundo dia de login ganho aí o esqueci o nome desse mano aqui ó é rogan né rogan é rogan vamos coletar o rogan aqui se não me engano vou conseguir até melhorar ele será vamos ver aqui como é que tá nos heróis eu tenho rogan aqui tem esse rogan aqui o que eu vou fazer galera se não der para acender algum outro rogan não dá então eu vou no carrinho frágil vou selecionar o rogan aqui vou redefinir o rogan vamos lá galera rogan redefinido é agora eu vou voltar nos heróis aqui e vou para esse rogan aqui que ele é melhor galera confirmar vamos equipar ele aqui também é calma lá galera vamos ver aqui 45 é eu quero para um pouco mais esse herói aqui vamos para ele para 45 45 também esse aqui para 45 também se der vai dar esse que eu acho que eu tenho que tem também suficiente beleza vamos para 45 e praticamente acabou vamos pegar o nosso velhinho aqui e o pai ele aqui mais uma vez tem mais algum que dá para ocupar é no momento não tenho mais nenhum e vamos tentar aí seguir com finalizar aí a a fase 3 quase terminei no vídeo anterior mas nessa fase que eu vou acredito que eu consiga terminar vamos ver galera e aí galera agora eu vou dar uma evoluída nos heróis aí só para dar uma garantida ainda mesmo até tinha chance de ganhar ali mas vamos dar uma evoluída neles aqui tem o itens para equipar aqui é vamos tentar por todo mundo nos 50 vamos ver se é possível um herói já foi é não vai dar para por todos não mas tá tudo bem dois heróis aí no 48 vamos melhorar os itens agora se for possível também melhorar alto beleza então os dois níveis aqui tranquilo é como ver outros heróis agora eu sei que já tá com duas armaduras boas esse aqui é possível aumentar bastante também então os dois vamos ver se três níveis vai compensar vai compensar não tá lá três níveis a mais vamos ver se tem mais outro herói esse aqui também dá para aumentar que eu falei com vocês galera eu gosto de ir o pano linearmente aí porque se eu pade mais uma coisa deixar a outra é mais de lado acaba que alguns heróis mais não vão chegar no final e não serão úteis para mim no entanto se você já tiver conseguido a chemira no início ela consegue ir muito longe sozinha então pode no caso da chemira você pode priorizar principalmente se você ainda não tiver o cristal ressonante ativo vou para aqui um pouquinho mas como eu ainda não tenho a chemira eu vou fazendo de pouquinho mesmo tá tudo bem aqui galera liberou algumas habilidades aqui sem problema eu acredito que eu vou conseguir passar ali sem muitos problemas mas vamos ver eu fui aí para é pode ser que eu não consiga vamos vamos ver como vai ser essa batalha aí é isso aí galera consegui a vitória a gente conseguiu agora gema suficiente para sumonar mais um herói eu ganhei aqui mais um ou de e mais é pergaminhos ali para sumonar heróis vamos lá agora sempre como eu falei para vocês aí anteriormente 2700 gemas vem cá na nova taverna e faça dez evocações vamos ver se eu vou ter sorte agora galera ó vejam só é muito bom mesmo craig não sei nem falar o nome desse herói cadê ele é um dos heróis novos aí galera não tenho ele na minha outra conta muito bom mesmo é vamos ver o que eu faço aqui agora eu vou sacrificar algum herói para colocar ele no time ele seria herói de força talvez bom para ficar na frente então consegui esse herói novo aí galera vamos pegar o retrato dele aqui já meu segundo herói daqui de cima né vamos cadê é história coletar esse herói aqui e agora que eu vou fazer galera eu vou resetar um herói aqui vou sem medo mesmo pegar um herói aqui no caminho frágil vamos pegar esse herói aqui redefinir ele sim beleza e vamos upar esse herói que eu acabei de conseguir agora e ele o foda que ele vai ficar na linha de trás né galera na verdade eu vou passar ele para a linha de frente eu posso colocar o caso na linha de trás aqui o caso cá entre nós ele não é dos melhores bloques não que ele ele é de força mas mesmo assim não sei um dos melhores bloques não consegui colocar ele no 45 liberei já algumas habilidades vamos pegar aqui o casos é na realidade vamos montar o time aqui agora eu vou montar o time assim galera pegar o que tem para coletar aqui missões pegar essa paradinha aqui vamos iniciar é a como eu falei para vocês aí consegui passar o capítulo 4 né como eu falei não né essa é o objetivo só tirar um printzinho isso daqui para utilizar na thumbnail e vamos avançar aqui galera é só ver como ficou a composição do time vamos ver aqui se eu fiz uma boa escolha tirar esse carinha colocar o de cá é aumentei bastante e como é a minha força então acredito que valeu a pena no momento vamos passar o caso ali para trás é claro se eu tivesse conseguido um dps a distância e de origem seria bem melhor mas quem não tem cão caça com gato né no caso aqui com rato né vamos mais uma batalhinha aí só para testar o time novo mas eu já vou encerrando o vídeo por aqui galera muito obrigado aí mesmo quem tá assistindo essa série aqui porque eu tô gostando bastante de fazer e eu espero que seja ajudando bastante quem tá no início se tiver qualquer dúvida pode deixar aí embaixo se eu não conseguir responder galera é grande chance aí que alguém responda porque a galera tá tá se criando uma comunidade muito legal aí nos comentários dos vídeos então comente aí embaixo se eu tiver oportunidade de responder eu respondo senão alguém acaba te respondendo também tem também aí o grupo do discord não deixem de entrar lá que você será muito bem-vindo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado até a próxima e tchau